A presidência solicita, senhoras deputadas e senhores deputados, que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 100 de agimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1205, 2019, em primeiro turno, de autoridade do governador do Estado, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios de titularidade do Estado relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. A presidência informa que a reunião anterior foi distribuída em avulso parecer, que concluí pela aprovação do projeto. Em discussão, o parecer. Para discutir, conceda a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, vou vencer a discussão e vou fazer que a minha amenda vá votação. Emenda nº 1, de autoridade do deputado Zé Reis, desse a seguinte redação ao artigo 3º. Abre aspas, a receita decorrente da sessão de que trata esta lei terá como prioridade a seguinte ordem. 1. O pagamento integral do 13º salário de 2019, funcionalismo público. 2. A manutenção dos repassos constitucionais aos municípios. 3. O pagamento regular de salários funcionalistas no meio de competências. 4. Compensar déficits de regime próprio da Previdência Social do Estado de Minas Gerais. 5. Manutenção de políticas públicas de convivência com a seca e erradicação da miséria. Emenda nº 2, de autoridade do deputado Carlos Henrique, do Republicanos. 6. Substitui o artigo 2º pelos incisos 2 e 3 do projeto de lei nº 1205, de 2019. Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais decreta, artigo 1º. O artigo 2º, incisos 2 e 2 da lei 12.005, de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, a realizar-se mediante operação em caráter parcial na forma das legislações e regulamentações aplicáveis. 3. A seção de co-obrigação assegura o sessionário direito de regresso contra o sedente na hipótese de inadimplência dos créditos da operação. 3. A gente quer perguntar para esse seu trabalho, para que ele tenha tomado o seu trabalho, para que ele tenha tomado o seu trabalho, para que ele tenha tomado o seu trabalho. Esse relator manifesta contrário às propostas. Incerra essa discussão. Presidente, pode suspender os trabalhos por um minuto? Sim, suspendo por um minuto. Primeiro, cumprimentar a V. Exª e lamentar que nós não tenhamos votado essa matéria na semana passada. Como a V. Exª pode perceber, nós temos aqui acompanhando o plenarinho três diversas associações de classes, sindicatos, dos policiais civis, dos policiais e bombeiros militares, dos agentes penitenciários e sócios educativos, diretores, presidentes, associados, todos aqueles que estão acompanhando. Estão acompanhando de perto, presidente, porque desde o primeiro momento o governo do Estado garantiu a todos os sindicatos e associações que compõem a área da defesa social que para o pagamento integral no quinto dia útil do salário dos servidores de todo o funcionalismo público do Estado, todo ele, seja ele servidores civis ou militares, o pagamento integral a partir de dezembro e o 13º em uma parcela única no dia 21 de dezembro, para todos os servidores públicos e militares, dependeria da aprovação de crédito desse projeto, que é o PL 1205 de 2019. E para tal, presidente, nós precisamos até que esse projeto tramite com urgência. Eu quero cientificar aqui, presidente, a vossa excelência, a deputada Beatriz Serqueira, ao deputado Roberto Andrade, ao deputado Oswaldo Lopes, ao deputado João Leite e ao deputado Guilherme da Cunha, que já estou com um requerimento que eu anunciei que apresentaria semana passada. O requerimento tem o seguinte teor. As deputadas e os deputados que esse subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 272, inciso 2 do Regimento Interno, que seja atribuído o regime de urgência à tramitação do projeto de lei 1205 de 2019, tal como exposto pelo governo do Estado, o projeto de lei 1205 de 2019 trata da cessão de direitos e titularidade do Estado de Minas Gerais, originados de créditos presentes e futuros oriundos da Codemig, e também decorrentes dos direitos econômicos a que o Estado de Minas Gerais faz uso em relação às ações de emissão da Codemig. A operação a que se refere o projeto de lei será fundamental para a garantia do pagamento do quinto dia útil, bem como o pagamento integral do 13º salário de 2019 do funcionalismo público. Ademais, a melhoria do fluxo de caixa auxiliará no cumprimento de importantes obrigações, como a manutenção dos repassos constitucionais dos municípios de parte dos valores em atraso. Ressalte-se que a aprovação do projeto 1205 de 2019 é imprescindível aos servidores públicos civis e militares que estão há aproximadamente cinco anos sem a reposição da perda inflacionária e há quase quatro anos com salários parcelados. Assim, diante da necessidade de resposta dessa Casa ao funcionalismo público mineiro, contamos com o apoio dos pares para aprovação do requerimento. Quero aqui agradecer e cumprimentar a presença do deputado Dalmo Ribeiro, que inclusive já assinou o requerimento, a deputada Celise Laviola, que também já assinou o requerimento, o deputado Oswaldo Lobos já assinou o requerimento, o deputado Roberto Andrade já assinou o requerimento, e eu gostaria que os demais colegas deputados e deputadas também assinassem o requerimento. Já são 19 assinaturas pedindo para que o projeto tramite encarado de urgência. Olha, eu fiz aqui uma consulta, deputado João Leite, e não é possível, porque aquilo que é para garantir o pagamento integral no quinto dia útil e colocar o salário dos servidores em dia, conforme está na fundamentação do projeto, portanto não é retórica deste deputado, e o nosso requerimento, nós pegamos parte da fundamentação do requerimento da mensagem do governador encaminhado a essa casa e fundamentamos o requerimento. No governo passado, mais de 25 projetos de lei de autoria do governador Fernando Pimentel pedindo para tramitar encarado de urgência. Então é mais do que justo que nós também possamos pedir aqui que o projeto tramite encarado de urgência, porque até agora, presidente, eu não consigo entender, inclusive um colega deputado, que nesse momento vou deixar de declinar aqui o nome, apresentou um requerimento a essa comissão para que o projeto fosse baixado em diligência. Será que o salário dele foi baixado em diligência? Será que ele tem quatro anos que a vida dele virou um inferno astral do ponto de vista financeiro? Será que a pessoa não vê, não olha para o servidor público, será que não enxerga o óbvio, deputada Celisa Viola? Será que não enxerga o óbvio? O governador assina um documento e fala, olha, eu preciso da aprovação dessa matéria para pagar o servidor em dia a partir de dezembro e botar o 10 terceiro em dia. O décimo terceiro salário, deputado Oswaldo Lopes, não vai ser para comprar presente de Natal, não, porque as famílias estão endividadas tendo um parcelamento que dura quase quatro anos. Isso não ocorre com o servidor do Legislativo, aqui não tem nenhum servidor aqui recebendo parcelado, nenhum deputado dessa casa recebe parcelado, muito pelo contrário. Não é assim no Judiciário, onde um procurador de Justiça fala que receber 24 mil líquidos apenas do salário, era um miserê. Sem falar dos penduricários que elevam o salário deste mesmo procurador de Justiça para 80 mil reais, que é um escândalo por não se respeitar o teto constitucional que, em tese, deveria ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de 39 mil e 300. Então, o salário do Judiciário não está parcelado, do Ministério Público não está parcelado, do Tribunal de Contas não está parcelado e nem do Legislativo. E aí o deputado me apresenta, vamos baixar a inteligência. Eu olhei o requerimento e falei, João, não tem encambimento. Então, nós queremos aqui, inclusive, pedir aos colegas deputados e pedir às associações aqui que agora passem a procurar o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, o deputado Alí Tarquínio, porque o deputado Dalmo Ribeiro Silva, que está aqui presente, também assinou o requerimento, pautou o projeto imediatamente na CCJ e foi aprovado, por unanimidade. Agora o projeto veio à Comissão de Administração Pública. Já tivemos a semana passada que ele deveria ter sido aprovado, não foi. Mas hoje nós temos a oportunidade de aprovar. Então, presidente, é covardia. Hoje não vai acontecer pedir de vista, não, porque já foi distribuída a bolso. Então, não vai haver surpresa. Quem quiser votar contra, vota. Quem quiser votar favorável, vota. Agora, é covardia baixar um projeto desses em diligência. Mas o salário do deputado, se estivesse parcelado, ele aprovava de forma relâmpago. Relâmpago, igualzinho The Flash ou Ben Johnson, como alguns queiram fazer aí a analogia. Deputado João Leite, aprovar esse projeto encarado de urgência não é favor, deputado Dalmo. É dever do Parlamento aprovar urgentíssimo. E é por isso que nós já temos 19 assinaturas e eu vou continuar solicitando os colegas deputados e deputadas que assinem o nosso requerimento. Até para que o presidente da Assembleia, o nosso presidente, deputado Agostinho Patruso, eu precisaria apenas de uma assinatura, apenas a minha assinatura. Mas eu estou dividindo e compartilhando com os colegas deputados para que todos entendam que agora é a hora de a gente dar uma resposta aos servidores. Servidores públicos, civis e militares. O governador não disse assim, olha, eu vou mandar esse projeto para colocar em dia o salário só do servidor A, B ou C. Não. É de todos, deputado da Celise. Todos os servidores civis e militares. A retomada do pagamento do quinto dia útil e o pagamento do décimo terceiro salário em parcela única, que não será para comprar presentes. Será para amortizar a dívida que foi acumulada com cheque especial, que inclusive o governo passado não pagou os bancos, deu calote nas instituições financeiras e o servidor não teve nem para onde correr. Nem para onde correr ele teve. Então, agora tomamos conhecimento que o governo, inclusive, já regularizou o pagamento do consignado. E parece, se eu não estou equivocando, uma parcela de 500 milhões. Ou seja, o servidor agora já tem como voltar a ter crédito. E é isso que nós estamos falando. Respeitem, respeitem o desespero desses servidores. Se você está com a sua conta em dia, os servidores do Executivo não estão. Então, é hora dessa Casa acelerar essa votação. Foi por isso, presidente, que eu pedi que a V. Exª encerrasse a discussão. Então, eu quero conclamar aos colegas deputados e deputadas que assinem conosco o requerimento de pedido de urgência. Para que o presidente da Assembleia veja, olha, não foi um deputado que assinou, não. Já temos 19 assinaturas. E eu gostaria que todos pudessem assinar comigo. Obrigado, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Porzinho. Quem sou eu perto de você? Não. Oficialmente, não. Esse é o oficial. Nós não conseguimos retirar. Eu estou confirmando aqui se, nesse momento, nós temos algum pedido de diligência em relação a esse projeto. Presidente, eu quero fazer um encaminhamento favorável ao projeto de lei, mas eu quero fazer algumas considerações nesse momento do encaminhamento do projeto. Primeiro, eu quero cumprimentar as associações de praça, associação dos oficiais, a todos que estão aqui acompanhando legitimamente o debate aqui na administração pública. Eu espero que vocês, os sindipúblicos que estão aqui, eu espero que vocês não escutem, o que as professoras escutaram de manhã, que, quando estavam no plenarinho 4, elas foram mandadas ir trabalhar, ir para a escola, e perguntar se elas recebiam para estar aqui acompanhando os trabalhos da Assembleia Legislativa. Eu espero que vocês não escutam isso. Tem gente que faz perguntas com o maior tom de voz quando é professora. Eu já observei isso. Mas sejam muito bem-vindos, porque esse espaço é essencial. Não foram poucas vezes que eu estive aqui para pressionar pelas pautas de educação, para cobrar, para apresentar proposições e para querer que os deputados votassem de acordo com os nossos interesses, enquanto servidores e servidoras públicas. Então, primeiro, eu queria dizer desse boas-vindas, que vocês não escutem o que as professoras escutaram no período da manhã, porque não foi de nenhuma gentileza. Vocês têm o legítimo direito de estar aqui todos os dias, de segunda a sexta. É direito de vocês e é obrigação nossa estar com vocês, porque esse aqui é um parlamento. A segunda questão, eu quero fazer um registro para que nós não criemos uma polêmica no lugar onde não existe. Não é do meu conhecimento que nenhum bloco parlamentar dessa casa esteja obstruindo o projeto. Acho que, inclusive, nós queremos que ele tramite rapidamente, porque ficou fácil o discurso do governador de responsabilizar o outro pelas suas dificuldades. Então, se de fato a Assembleia demora, daqui a pouco ele não consegue operar o 13º ou não paga integralmente o 13º, e vai dizer que a responsabilidade é da Assembleia Legislativa porque demorou na tramitação. Então, acho que acelerar essa tramitação é importante, inclusive, para diminuir a possibilidade que o governador sempre tem de jogar a responsabilidade para outro poder daquilo que é de sua competência. Eu me pergunto por que o governador não pediu regime de urgência nesse projeto, considerando quando ele foi apresentado. Ele foi apresentado aqui no meio da Assembleia Fiscaliza, no período em que nós não estávamos fazendo discussões de comissões ou discussões em plenário. Então, um período em que todos sabiam que não havia a tramitação regular, no período já próximo ao recebimento do 13º integral. Então, ele não fez. Acho que, se nós pudermos fazer a tramitação rápida, acho que é o nosso dever fazê-lo. O fato de eu, como deputada estadual, receber hoje integralmente o salário não quer dizer que eu não tenha a obrigação de lutar pelo fim do parcelamento dos salários. Eu quero dizer a vocês que é da minha autoria como primeira signatária uma proposta de emenda à Constituição obrigando o Estado a fazer o pagamento no quinto dia útil, sem parcelas, e obrigando o Estado a pagar o 13º em dezembro. Porque foi a ausência de legislação que possibilitou que o Tribunal de Justiça não votasse os inúmeros mandatos de segurança que as nossas entidades impetraram para ter o direito ao recebimento em dia. Não tinha legislação. E foi essa brecha que o Tribunal utilizou para não nos conceder tantas vezes que nós fomos ao Judiciário para garantir o pagamento do 13º, para garantir o pagamento no quinto dia útil. Então, essa PEC é importante para que nós não fiquemos todo ano dependendo da pressão conjuntural. Direito de receber em dia é de todo trabalhador, inclusive servidor público. E eu acho que é isso que nós temos que trabalhar aqui nessa casa. A terceira questão, eu acho o trabalho dos servidores da segurança pública, das suas associações e dos seus parlamentares, fantástico. Mas é fundamental que com o SIN de Públicos também vocês tenham um documento assinado por três secretários de Estado. Eu não sei se vocês têm. É fundamental que o SIN de Saúde, que anunciou uma greve a partir do dia 7 de novembro, pedindo as mesmas condições de negociação da segurança pública, tenha um documento também assinado por três secretários de Estado. É fundamental que a educação também tenha a sua negociação. Eu dizia isso aqui na semana passada para o líder do bloco do governo. Está lá na mensagem o objetivo do pagamento, que ótimo. Eu já passei por muitas situações aqui da mensagem dizer uma coisa e depois nós sermos surpreendidos por outras práticas. É fundamental que o governo do Estado compreenda que o conjunto do funcionalismo é importante, que nenhum setor fala pelo outro, a educação não fala pela segurança, a segurança não fala pela saúde. É importante que todos nós nos respeitemos, é importante que o governo estabeleça a negociação com todo o funcionalismo. Isso não aconteceu. O Sindicato Público está me dizendo que não tem documento, o Sindicato Saúde está com uma greve agendada e o Sindicato Saúde tem uma reunião amanhã. Quem sabe amanhã possa ser surpreendida com uma proposição na mesa, porque as proposições não chegam nas nossas mesas de negociação de vários setores do funcionalismo. Então, acho que isso é importante que seja feito. E o último ponto que acho que vamos resolver no plenário. Governador do Estado, na minha opinião, tem o direito de antecipar os recebíveis do seu governo, não de comprometer vários governos fazendo essa antecipação. Mas acho que isso é um debate para o plenário, para o colégio de líderes, para que a gente pactue uma votação acelerada, que tem que acontecer. E que eu entendo que a maioria dos deputados dessa Casa querem, sim, que isso se resolva, porque o direito ao 13º é o direito à dignidade humana. Eu quero lembrar que, das penúltimas lutas que nós fizemos na educação, um diretor de escola voltou com vida e nós levamos o corpo dele, por ter um infarto depois de uma manifestação pelo direito ao 13º. Não desejo para ninguém que, enquanto alguns colegas do funcionalismo estavam com o seu 13º garantido, outros estavam na rua, no sol escaldante, fazendo a luta pelo seu 13º. Que, este ano, a gente não tem manifestação de ninguém pelo 13º, por ser quitado integralmente com cada poder cumprindo a sua parte. Então, acho que a gente tem que votar, a gente tem que cuidar para que rapidamente vá ao plenário e a gente tem que cuidar para que o governador cumpra o que ele tem dito sobre o pagamento integral para todo o funcionalismo, sem distinção em relação ao funcionalismo, porque todos são importantes. O policial é importante, a professora é importante, a enfermeira é importante. E, quando tem divisão pedagogicamente, é péssimo para a população, porque está dizendo que tem um mais importante do que o outro. Todos são essenciais. E há lutas que precisam ser feitas, que precisam ter uma grande unidade de todo o funcionalismo, seja ele civil ou seja ele militar. Então, o meu caminhamento é favorável, presidente, para que nós possamos dar a celeridade, para que depois o governador não venha com um discurso, não deu tempo, não consigo pagar, porque é isso que faz, não faz com antecedência necessária. Eu não sei por que nós recebemos esse projeto no final de outubro, no meio de outubro, a gente sabe quando é que paga décimo terceiro, o governo passou o ano inteiro estudando, então, vamos fazer rápido, para que nós façamos a nossa parte e ele fique com a responsabilidade correta. Porque, no caso da educação, me permitam esclarecer que ele tem dinheiro para pagar, porque ele economizou quase 3 bi, porque não cumpre o mínimo constitucional dos 25%. Se ele não investiu quase 3 bi na educação, ou ele está com dinheiro, ou ele investiu em outra coisa. Se ele investiu em outra coisa, ele está errado, porque ele está confrontando, está indo contra a determinação da Constituição. Então, em parte, recursos para o décimo terceiro, ele deveria ter, a não ser que ele esteja descumprido a Constituição Federal no que se refere à educação e no que se refere à saúde. Mas contem com o meu voto, com o voto do Bloco Democracia e Luta, porque nós defendemos os servidores públicos aqui em todas as agendas que foram feitas nessa legislatura. Obrigada, presidente. Para encaminhar, conceda a palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, excelentíssimos colegas, componentes da Comissão de Administração Pública. Esse é um momento muito, muito importante para o Parlamento Mineiro, para o governo de Minas Gerais também, mas, acima de tudo, é um momento muito importante para os servidores do Estado. Eu vi aqui, me precedendo, uma fala exaltada, uma fala carregada de críticas e de acusações ao governador, mas eu penso que esse não é o momento da fala exaltada, esse é o momento da celebração. É o momento da celebração porque esse projeto sinaliza o resultado de intensos esforços realizados desde o início da gestão para trazer de volta a confiança do povo de Minas Gerais em seu governo, um governo que pretende honrar seus contratos, um governo que pretende cumprir seus compromissos, um governo que pretende, acima de tudo, tratar com a dignidade devida àqueles que trabalham pelo seu sucesso. É importante sempre lembrarmos, senhor presidente, que o governador Romeu Zema assumiu com mais de 30 bilhões de restos a pagar. De dívidas em aberto, de calote na praça. Eram dívidas diversas, dívidas com fornecedores da saúde, que poderiam colocar em colapso o atendimento à população. Dívidas com servidor público, na forma do 13º, que não havia sido pago. Outras dívidas ainda com servidor público, na forma de descontos que foram realizados sobre seus contra-cheques, para pagamentos de empréstimos, e que foram embolsados pelo governo anterior. Dívidas também com municípios. Dívidas variadas de vários e vários compromissos e obrigações que constavam na lei e que o governo anterior deveria ter cumprido. Mas, se uma coisa ficou evidente com todo esse processo, é que o fato de uma determinada coisa estar na lei não faz com que ela seja garantida quando acaba o dinheiro. E foi o que aconteceu em Minas Gerais. Por conta de escolhas feitas pela gestão anterior, o dinheiro acabou. E todos os direitos que estão devidamente inscritos na lei passaram a ser sumariamente ignorados. O compromisso assumido pelo governador Romeu Zema, assim que tomou posse, assim que iniciou sua gestão, foi de colocar as contas em dia. E, por mais que, às vezes, isso pareça uma mera questão contábil de quem fica mexendo em planilha no computador, está longe de ser verdade. Colocar as contas em dia em Minas Gerais significa garantir que a saúde não vai entrar em colapso. Garantir que medicamentos vão ser fornecidos. Garantir que hospitais continuarão funcionando, que o SAMU vai continuar rodando. Colocar as contas em dia em Minas Gerais significa garantir que os veículos do transporte escolar não serão retomados pelos seus fabricantes e que poderão continuar atendendo nossas crianças e levando todas elas à escola. Significa também garantir que prefeitos não precisarão olhar para seus servidores e para sua população com áreas de revolta, mas, ao mesmo tempo, de impotência pela ausência dos repasses constitucionais que o Estado deveria fazer. Acima de tudo, e eu digo aqui aos que estão presentes, significa garantir que cada um dos senhores vai poder receber. E foi isso que foi feito desde o primeiro dia. Pagando a dívida do governo anterior, pagando o décimo terceiro na medida da possibilidade, parcelado, com dificuldades, deixando com isso de fazer investimentos que poderiam fazer com que o governador Romeu Zema tivesse hoje realizações variadas. Mas optou-se por garantir o compromisso de Minas Gerais com seus servidores, com seus contratos, com suas obrigações. Sabendo que não são obrigações da gestão anterior, mas obrigações do nosso Estado. E é Minas que está com o nome na Berlinda, é Minas que está com o nome sujo na praça. Todo o esforço foi feito. O décimo terceiro foi pago, agora em outubro, o do ano passado. E, infelizmente, com todo esse esforço para pagar as dívidas deixadas pela gestão anterior, não nos sobrou recursos para poder honrar com os nossos próprios compromissos ao final do ano. E temos a obsessão de honrar com os nossos compromissos. Por essa razão, o projeto de lei número 1205, apresentado a essa Assembleia, busca justamente isso. Busca olhar para um patrimônio que o Estado tem, e enxergar nele uma possibilidade de garantir a comida na mesa de cada um de vocês. Porque a gente está em recuperação. A gente vai estar com essas contas muito melhores no ano que vem, e no próximo, e no outro. Mas essa necessidade imediata, esse salário no bolso, que vai garantir, como bem destacou o colega Sargento Rodrigues, não apenas o presente de Natal, mas o pagamento de dívidas, o pagamento de compromissos que tem colocado cada um dos servidores com o sono em xeque, tem tirado o sono do servidor, esse compromisso a gente pode fazer para agora. É um projeto que eu defendo sem exaltação. É um projeto que eu defendo sem dedos em rixe. É um projeto que eu defendo com um sorriso no rosto e na certeza de contar com a colaboração de todos os colegas. Contar, inclusive, com a colaboração dos colegas da Comissão Subsequente de Fiscalização Financeira Orçamentária, e que, para a nossa alegria, o presidente aqui está, doutor Elita Arquini, contamos com a sua colaboração para que esse projeto tramite mais rápido do que com o regime de urgência. Quando o governador encaminhou o projeto a essa casa, encaminhou sem o regime de urgência, em respeito à nossa capacidade de discussão, de debate, de análise, e na certeza de que a Assembleia seria parceira, como tem sido, para que possamos resolver o problema dos servidores. O tempo urge e é necessário que demos uma resposta rápida para que possamos não apenas aprovar o projeto antes da data do pagamento 13º, mas de viabilizar que o Estado opere, realize essa operação e tenha condição de receber esses recursos essenciais para o pagamento. Conto com a vossa colaboração e tenho certeza que confio bem, porque a vossa excelência sempre teve muita atenção e muito respeito ao servidor. Mas, para encaminhar, seu presidente, encaminho favoravelmente, com um sorriso no rosto, na certeza de que todos os colegas serão sensíveis à demanda dos servidores e na certeza de que todos os colegas reconhecem os intensos esforços feitos por esse governo para colocar as contas em dia, para honrar os compromissos e para honrar sua palavra. já está na mensagem de encaminhamento do projeto que os recursos serão destinados para o pagamento 13º e para colocar os salários em dia. Isso já consta. Mais que isso, exigir uma garantia maior do que isso de inserir no texto da lei faz duas coisas. Traz uma inconstitucionalidade para o projeto que faz com que todo ele possa ser barrado depois no Tribunal de Justiça. E não é isso que a gente quer. A gente não quer um projeto que possa ser barrado. E, além disso, é dizer, ainda que veladamente, que esse governador que assumiu dívidas até da gestão passada, que está fazendo pagamento até do que não foi ele que assumiu, que esse governador não seria digno de confiança. Eu acho que o servidor mineiro é o testemunho maior de que esse governador é, sim, digno de confiança, tem feito todos os seus esforços para honrar seus compromissos e que esse passo que damos agora é importante, é decisivo e conta com o apoio de toda a sociedade mineira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu encaminho favoravelmente. Atenção. Em votação, o parecer, salvo as propostas de emenda. Em votação, a senhora e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, as propostas de emendas número 1 e 2, quem receberam opinião contrária deste relator. Em votação, os senhores e senhoras deputados que aprovam, que rejeitam, que aprovam o parecer do relator. Como se encontram? Quem quer rejeitar? Que aprovam as emendas? Isso. O parecer. O parecer pelas emendas. Isso, que é pela rejeição. As senhoras deputadas, as senhoras deputadas, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Não, não, que aprovam o quê? Só para eles saberem. O parecer pela rejeição. O parecer pela rejeição. Ou seja, somos contra as emendas, ficamos sentados. As emendas foram rejeitadas. Presidente, por declaração de voto. Suspendo a presença de sessão por um minuto. Deputado Oswaldo, Roberto, aproveitar a presença do nosso líder de governo, Luiz Humberto, para que a gente possa fazer um apelo ao nosso colega deputado Alí Tarquinio, que a gente possa pautar essa matéria o mais rápido possível na fiscalização financeira orçamentária. Eu estava dizendo, deputado Alí Tarquinio, que, diferentemente, esse governo ainda não mandou nenhum projeto encarado de urgência. No governo passado, eu fiz um prévio levantamento, mais de 25 projetos tramitaram todos encarados de urgência. Mas, neste caso, Vassalense, você pode acompanhar, são mais de 15 associações e sindicatos de classe que estão aqui acompanhando. Todos eles vieram fazer um pedido, um clamor, para que a matéria tramita encarado de urgência. Eu já colhi, inclusive, deputado Alí Tarquinio, 20 assinaturas de todos os blocos, 20 assinaturas, porque a delegada Cheira chegou. E eu vou contar com a 21ª da deputada Beatriz Serqueira, que está do meu lado aqui, agora que ela já tem a garantia que o projeto, que, inclusive, disse aqui que ela quer a celeridade do projeto. Então, obviamente, poderá assinar conosco. Eu quero compartilhar a necessidade e dizer o seguinte, olha, esse projeto precisa ser aprovado porque não é salário do legislativo que está parcelado, não é do judiciário, não é do Ministério Público, não é do Tribunal de Contas. Então, é muito, é muito necessário que esse projeto tramita encarado de urgência. Olha, eu já ouvi aqui que o desejo de querer limitar os recebíveis da Codemig no período deste governo, deputado Luiz Roberto. Mas não foi isso que aconteceu no governo passado quando botaram a mão de 6 bilhões dos depósitos judiciais de pessoas que litigaram durante 20, 30 anos no Poder Judiciário. Inclusive, com uma mensagem desrespeitosa ao Parlamento assinada. pelo governador Fernando Pimentel e pelo então presidente do Tribunal de Justiça, Pedro Bittencourt, que até hoje eu estou engasgado com aquela mensagem. Então, essa Casa aprovou a apropriação indébita, e aí eu disse isso por várias vezes e repito, a apropriação indébita dos depósitos judiciais de particulares. Era de ações que estavam tramitando o judiciário do particular. O governo Pimentel mandou para cá encarar de urgência e botou a mão em 6 bilhões. Sabe-se onde foi parar os 6 bilhões até hoje. 6. Então, não perguntaram no projeto de lei e ninguém colocou, olha, esse projeto vai ser para que os 4 anos do governo Pimentel, qual que é o alcance? Não. Então, é bom que os senhores e as senhoras que estão aqui acompanhando, se algum deputado apresentar alguma emenda limitando que os recebíveis, a antecipação dos recebíveis da Codemig, se limite ao governo, do atual governo, não paga. Não paga. Não paga. Dos 5 bilhões que é a expectativa, passará a ter 1 bilhão e meio no máximo. Essa fala não é minha. Essa fala é do secretário de planejamento e gestão. Então, os senhores e as senhoras acompanhem de perto e comecem a mobilizar toda a segurança pública, os servidores públicos, porque esse tipo de emenda pode aparecer em outra comissão, pode aparecer em uma comissão em primeiro turno, em segundo turno, e nós não podemos aceitar, porque senão vai nadar, nadar e vai morrer na praia, Celise. Nós vamos morrer na praia. Esse é o tipo de emenda que tem que ser derrotada. O que nós queremos é celeridade nesse projeto. Nós queremos é caráter de urgência. E, infelizmente, deputado Guilherme, eu não vou dizer para a vossa excelência por qual motivo não foi colocado urgência pelo governador. eu vou deixar de falar aqui para que a gente não crie um clima muito ruim dentro da casa. Mas, se a coisa continuar com essas questões assim, meia sombrias nos bastidores, eu não tenho problema nenhum, eu vou na tribuna porque eu tenho um compromisso com quem me elegeu. Eu tenho um compromisso com quem me elegeu. Então, o apelo que eu faço, aproveitar a presença do doutor Elito Arquini, que a gente pudesse pautar essa matéria o mais rápido possível, de preferência numa reunião extraordinária, apartada, para que ninguém chegue lá na comissão de fiscalização e comece a obstruir, porque esse projeto precisa tramitar em casa de urgência, deputado Isoberto. São quatro anos que as pessoas estão endividadas. São quatro anos recebendo de duas, três vezes. Os dois primeiros anos eram três parcelas. Depois, passou a duas. E agora o governo escreve na mensagem, olha, a prova que eu pago a partir de dezembro, o salário de dezembro, eu pago no quinto dia útil e pago desta terceira em uma parcela única no dia 21 de dezembro. Olha, então por que nós não vamos mandar? Eu já vi projeto do MP aqui, gente, projeto inescrupuloso, vergonhoso, ser aprovado em uma semana. Para quê? Para receber auxílio-livro. Auxílio-livro. Deputado, como é que é esse auxílio-livro? É 50% do subsídio de um desembargador. Se ele ganha 35, 17,500 uma vez por ano. Olha, será que não tem outras categorias precisando de auxílio-livro, não? A professora é uma, mas essa casa aprovou. essa casa aprovou para o Ministério Público e o Poder Judiciário dois meses de férias podendo vender. E aí, quando estampa no jornal um contra-cheque de 700, 800 mil reais, quem aprovou? Não com o meu voto. Com o meu, não. E eu brigo muito. Ah, você é classista? Sou classista até morrer. Enquanto for deputado nessa casa, eu sou classista. Mas é para a parte mais fraca. Não é para defender aqui as mordomias penduricalhos do famoso Miserê, que estava reclamando que estava ganhando 24 mil líquidos, que é o salário, praticamente o salário bruto, doutor Eli, de um deputado estadual. É o que o procurador estava reclamando. Quando for olhar, nos cinco últimos anos, ele recebeu a média de 80 mil. Por quê? Por causa dos penduricalhos. Auxílio-livro, auxílio-moradia, auxílio-saúde, é 10% todo mês. auxílio-alimentação. Policial que está aqui não recebe auxílio-alimentação, não. Mas lá no Judiciário, no Ministério Público e no Tribunal de Contas, recebe. E não é um valor irrisório, não. E aí, quando chega um projeto desse aqui, nós vamos limitar. Porque se nós limitarmos, o governador não paga. A tradução final é essa. se eu limitar os recebíveis apenas no período do governo Romeu Zema, ele não receberá a quantia de 5 bilhões e aí não vai ter 10 terceiros em dia e nem quinto dia útil. Então, eu quero fazer um apelo aqui a todos os colegas deputados e deputadas, deputado João Magalhães. Eu fiquei muito indignado quando a V. Exª cancelou a reunião. Fiquei. E o jornalista se perguntou, eu falei, fiquei, mas quero aqui hoje agradecer V. Exª por ter pautado a matéria e, inclusive, agradecer V. Exª por ter distribuído a Vulso, o que não permitiu sequer um pedido de vista hoje. Então, nós precisamos passar o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária para depois ir à plenária. E, para quem não sabe, eu gostaria de deixar um alerta. Esse projeto precisa estar aprovado no máximo até o dia 14, porque, senão, não terá o tempo hábil do governo concluir a operação financeira. Por isso, deputado Luiz Humberto, é o apelo. Ah, mas eu quero obstruir porque não pagou a minha emenda parlamentar. Quer? Então, obstrui lá no regime de recuperação fiscal, obstrui lá na venda da Copasa, da Semig. Obstrui lá. Obstrui agora, não. Esse aqui é para pagar o servidor, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos ter dó do servidor público que recebe parcelado há quatro anos. Vamos ter dó. É o apelo que eu faço ao conjunto de deputados e deputadas. Graças a Deus, já tenho 20 assinaturas. A última assinatura aqui da delegada Sheila, que não pôde ensinar semana passada, não, né, desencontramos, mas a vigésima assinatura do requerimento, viu, líder? Então, nós apresentaremos o requerimento para que o projeto de tramite em caráter de urgência. Nós precisamos da aprovação em caráter de urgência. Aí eu tenho certeza. Aprovou? Aprovou. O resto? O resto nós podemos discutir com tranquilidade. Eu não sou a favor de regiões de recuperação fiscal, não. Não sou a favor. Porque eu sei o que impõem aos servidores públicos. Ah, vão discutir a venda da Copasa? Vamos. Vão discutir da Semig? Vamos. Mas não vamos fazer queda de braço com o PR 1205, porque esse é para colocar em dia o salário e o 10 terceiro do servidor público que não aguenta mais. Obrigado, deputado. Pela ordem? Pela ordem, deputado Luiz Humberto. Sargento, primeiro eu queria, eu acho que todos nós aqui estamos ansiosos pela votação desse projeto, mas o Guilherme aqui peguei a fala dele e realmente o razão de não ter entrado justamente com o pedido de urgência, do próprio governo foi justamente em respeito a essa casa que pediu que o projeto tramitasse normalmente. E eu queria só te pedir um favor para que nós pudéssemos. Ontem mesmo eu falei com o presidente Agostinho, ele está chegando hoje aqui na casa e a partir de uma conversa com ele, porque ele garantiu, ele quer que o projeto esteja votado até a semana que vem. Entendeu? é dentro do prazo que nós queremos e você sabe que essa casa quando tem a concordância de todos como esse projeto tem, até porque não é ninguém que até hoje que eu conversei é contra o projeto, nós pudéssemos aí estar aguardando o presidente nessa conversa que essa primeira para não ter o pedido de urgência foi com ele, então para que nós pudéssemos também ou na noite de hoje ou amanhã pela manhã para que a gente pudéssemos ter essa conversa porque acelera muito mais dentro de um acordo e dentro da concordância com os líderes que já existe. Então, eu acho que como aqui você vê a fala de todos aqui, todos nós, nós somos favoráveis ao projeto e eu tenho certeza que não haverá obstrução, não haverá nada desde que esse acordo mais uma vez ele seja firmado para que a semana que vem nós possamos estar aí com o projeto já votado, a presença aqui hoje do Eli também, do deputado Eli Tarquini já é essa preocupação também com o projeto e o que a gente espera é o mais rápido possível dentro daquilo que está acordado para que nós possamos votar. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Eli Tarquini, presidente da Comissão de Escrição Financeira e Sustentabilidade. Um minutinho. Eu gostaria também aqui de expressar que nós na casa, todos os deputados representam Minas Gerais e no caso do funcionalismo, do servidor, de todos os poderes, estamos todos preocupados sim, mas o projeto chegou em boa hora, sem urgência, que nós temos a certeza que no tempo devido, antes do dia 14, ele estará aprovado. agora, pela explicação também do líder do governo, bastante clara, do líder do nosso Guilherme, que representa aí também o governador e tudo, eu quero dizer que nós pensamos no todo, nós não pensamos na parte, porque filosoficamente e também existencialmente, todos precisam de receber indivíduos. entendemos do esforço que o governo tem feito, há uma busca de ajustes entre os poderes, aqui no caso, do governo e do poder legislativo, que também não pode abrir mão das análises detalhadas, principalmente na Comissão de Fiscalização e Orçamentária. Existem, sim, alguns impedimentos, mas existem, a nossa própria Constituição, ela é ambivalente, por isso que ela dá saída para o sim e para o não, e nessa hora nós vamos buscar o sim, porque a gente sabe muito bem do debate jurídico que essa questão de interpretação é uma saída para um direito positivo que não tem uma definição, tem do momento, da circunstância, a circunstância é grave, o povo está cada vez mais pobre, a concentração de renda cada vez maior, mas nós pensamos no momento, o momento que nós estamos vivendo. Um país rico, com milhões e milhões de miseráveis, dinheiro concentrado na mão de poucos, mas isso não é o caso aqui, o caso é resolver o problema do momento, e resolvendo o problema do momento, nós estamos, assim, juntamente com o presidente, sintonizados, programados para resolver o problema com celeridade, sem, muitas vezes, essa ansiedade que todos nós temos de que o servidor vai receber em dia o décimo terceiro e dentro, no aspecto compatível com a lei, nós vamos buscar sempre na ambivalência o valor que é, axiologicamente, é o bem, é o bem de todos, então, eu acho que nós podemos já ficar tranquilos que, com essa sintonia que existe de todo o poder legislativo, eu tenho certeza que talvez não vai haver nem voto contra, talvez nem da oposição propriamente dito, nós estamos aqui numa busca de convergência da sobrevivência, então, vocês podem estar tranquilos, na hora certa, vai estar, de acordo com todos os argumentos, aprovado o projeto. Obrigado, deputado. Senhoras e senhores, nós vamos encerrar a presente sessão extraordinária e vamos reabrir a ordinária. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores, senhoras deputados e deputadas, convoque os membros para a próxima ordinária determinada...